O meu barraco caiu Como não para de chover aqui em Portugal, nos nossos primeiros dias de viagem, vamos visitar o Museu do Vinho do Porto. Já que este tempinho frio e chuvoso nos remete ao passado, com essas paisagens lindas. A vontade de saborear o vinho do porto, mas primeiro vamos aprender um pouco da sua história. Chama ao pedreiro, meu amor, burro comigo, vou dormir para o grau de dinheiro. Situado no armazém do século XVIII, dos vinhos da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. O museu pretende assumir-se como centro de informação do vinho do porto. Motivando aos visitantes a descoberta da história comercial da cidade relacionando-a com o vinho de renome mundial. Vamos então entrar. Às margens do Rio Douro, vamos conhecer o museu do vinho mais conhecido e famoso de todo o mundo. O vinho do porto. Oi, Saléu, o senhor vinho vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem contra no seu caminho. Lá por beber um copinho, mas até suas pagadas em vinho, em desalinho, faça-me, 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 faça-me. No Rio Douro, pensamos e mostramos o vinho do porto. O Douro foi porta de entrada e saída de pessoas e bens, disponível ao intercâmbio cultural, permitindo o desenvolvimento da cidade e de toda a região envolvente, funcionando como ponto de confluência de gentes e culturas. O Museu do Vinho do Porto retrata a importância que este vinho tem e teve para o desenvolvimento da cidade do porto. É bom destacar que o Museu do Vinho do Porto não é um museu da vinha e sua produção, mas do vinho do porto e sua atividade comercial, que será o que detém interesse para a evolução desta cidade e que se articula, quer com os pequenos e não menos importantes núcleos museológicos em empresas concaves em Vila Nova de Gaia. É de destacar também que a criação do núcleo museológico sobre o comércio na cidade valoriza o vinho do porto, fazendo a ligação à área dos transportes, sobretudo os que se relacionam com o rio, bem como também no desenvolvimento das teias de relações e modos de vida que estas atividades proporcionaram na transformação da cidade do porto. Daqui partiam embarcações para os portos do norte de Espanha, França, Rússia, Brasil, Inglaterra ou para os portos do Mediterrâneo, permitindo em torno do seu comércio, sobretudo o vinho do porto, um florescimento desde o século XVII de uma cidade em que participaram holandeses, franceses, suecos, dinamarqueses, alemães e, sobretudo, os ingleses que dimensionaram este vinho do porto conhecido em todo o mundo. Do século XVIII, podemos ver neste museu todo o seu mobiliário, com algumas escritas, inclusive, de um dos barões daquela época que comandavam as caves do vinho do porto e a sua vestimenta, muito interessante. Existem informações que você... Só as tem vindo ao local, como aqui no Museu do Vinho do Porto, como essa aqui. Vocês sabiam que as garrafas utilizadas no século XVII eram deste formato aqui baixo? Elas serviam apenas para levar o vinho dos cascos até a mesa, não havendo a possibilidade de as deitar e, assim, armazenar. O vinho do porto seria vendido em pimpas e consumido ainda jovem, nas suas tabernas. O aperfeiçoamento do modelo de garrafa na segunda metade do século XVIII permitiu uma maior expansão do vinho comercial do porto. O aparecimento de garrafas com formatos mais longos e com gargalo mais compridos, permitindo empilhá-las horizontalmente, proporcionando um forte desenvolvimento no melhoramento da qualidade do delicioso vinho do porto. Assim é Portugal! E assim foi a nossa visita ao Museu do Vinho do Porto. Assim é Portugal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho